Eu sou o Marcos Vinícius, conheço o Eduardo aí já há algum tempo, há alguns anos. Como que eu cheguei na informação da dieta proposta aí pelo Eduardo? Há um bom tempo, desde os 16 anos de idade, hoje eu tenho 36 mais exatamente, eu sofro com síndrome do intestino irritável. Então eu fui submetido aí pelos médicos a vários tipos de dietas, vários procedimentos, medicamentos. E nunca cheguei de fato a algo que curasse o meu problema. Até porque depois buscando mais informações na internet eu vi que era algo que pela medicina é considerado realmente incurável. Mas nem o mínimo de tratamento eu tinha com medicamentos e dietas tradicionais. Foi então que procurando na internet eu encontrei o site do Eduardo, o Saúde Frugal. E decidi dar uma chance a algo que eu nunca tinha tentado, um tipo de tratamento bem diferente por meio de uma dieta específica. Então sobre os benefícios que eu obtive com a dieta. Desde o princípio ao adotar a dieta não demorou muito tempo, acho que uns dois dias mais ou menos foi necessário para que eu já zerasse os sintomas gastrointestinais. Então isso já tinha zerado. Agora com relação a sinusite, rinite e problemas de pele que eu tinha e artrite, isso demorou um pouco mais. Mas eu observei que foi diminuindo todos esses sintomas e sinais até que realmente eles zeraram. Eu passei até então movimentos articulares mais livres, sem dores. Minha pele ficou bem melhor. Eu não tinha mais alergias, não ficava com coceiras a todo momento. A sinusite, a rinite pararam totalmente, tanto que eu não conseguia sentir tanto o cheiro das coisas. O meu olfato era muito prejudicado e depois de um certo tempo com a dieta, o meu olfato ficou excelente. Eu podia sentir novamente o cheiro das coisas, de tudo aquilo que eu tinha perdido há um tempo atrás. A princípio foi uma questão de saúde. Nada daquilo que eu tinha tentado anteriormente, com medicamentos, seja eles homeopáticos ou outros, nem outro tipo de dieta, não estavam me ajudando em nenhum pouco nesse meu caminho de procurar uma cura ou um tratamento que fosse para os meus problemas de saúde. Então basicamente o que me levou foi a questão da saúde. Eu nunca tinha ouvido falar do veganismo. Mas a partir desse momento, eu passei a me ligar nesse tipo de informação. Comecei a procurar, assistir filmes, ler sites, documentários, ver tudo o que se tratava do tema. E a partir daí, eu achei que fazia muito sentido. As informações científicas e também as que eu observava na natureza, correspondiam àquilo que se vivia com a proposta dessa dieta, especificamente. Então foi por isso que eu adotei ainda com mais intensidade a dieta, porque fazia muito sentido. Então eu repito, não só as informações científicas, mas tudo aquilo que a gente observa mesmo de comportamento natural, corresponde muito com os objetivos da dieta. Eu consegui ficar seis meses basicamente na dieta, sem sair dela nem um pouco. Depois, por questões de trabalho, eu tive que sair da dieta um pouco. Não consigo manter ela de maneira integral. Mas durante esses seis meses, como eu já disse antes, eu obtive melhoras drásticas na minha saúde. Nas minhas sensações, naquilo que eu sentia do meu corpo. Na questão da mente, parece até que a gente fica mais lúcido para tudo. Parece que está mais presente no momento, deixa de sentir muitas dores. Enfim, os benefícios são maravilhosos. Isso é o que eu posso dizer da dieta. Com relação à aplicação da dieta. No começo, ainda é um pouco difícil, porque o onívoro está muito acostumado com temperos, com outras coisas, com outro tipo de comida. E chegar na dieta frugívora acaba sendo um pouco complicado. Mas depois, com um pouco de paciência, persistência, a gente vai aprendendo a elaborar pratos que vão atendendo mais ao paladar do onívoro nessa transição. E a dieta vai ficando um pouco mais fácil. Então, o que eu queria dar uma dica aí para vocês, para experimentarem, sim, a dieta frugívora. Eu sei que no começo parece que é um tanto difícil, mas não. Os pratos são bem simples de serem feitos. São mais rápidos de serem feitos também do que em uma cozinha convencional. Os pratos são muito saborosos. Tanto os salgados como os doces. E os benefícios que a gente tem da nossa saúde, da nossa atividade física, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho muito com atividade física, são imensuráveis. Então, até a parte do condicionamento físico, a parte da questão da clareza mental, ficam muito melhores o rendimento do corpo nesse sentido. Fica muito melhor. Então, eu dou uma dica para vocês aí, para que dê uma chance e experimentem a dieta frugívora, porque os benefícios são muitos, são tremendos, são maravilhosos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto